Atenção motorista a partir das 7 horas da noite de hoje. O cruzamento entre a rua Silva e a Avenida Coronel Marcos Konder no sentido Porto de Itajaí vai ser bloqueado. A Grace Cezemel está por lá e vai trazer informações pra gente. Olá, Grace. Oi, Caleb. Essa interrupção acontece a partir das 7 horas da noite, por isso os motoristas que passarem por aqui devem ter atenção. Então será feito esse bloqueio entre a Avenida Coronel Marcos Konder e a rua Silva. É uma alteração do trânsito necessária para a conclusão das galerias de drenagem. Essa interrupção então vai ser feita para garantir a segurança e também o maquinário responsável por colocar a tampa da galeria. A intervenção faz parte da obra da rua do Porto. Durante o dia então estão sendo feitos trabalhos por aqui de ajustes nessa caixa de concreto que deve ser fechada à noite. Portanto, durante a manhã e a tarde não vai ter bloqueio de trânsito. A gente vê que ele está fluindo normalmente por aqui. Mas a partir das 7 horas da noite essa via será bloqueada. Mas já amanhã na quinta-feira a via será liberada. A obra contará com o apoio dos agentes de trânsito para organizar o fluxo, sinalizar certinho aqui para os motoristas que passarem aqui na região. Mas é claro que os motoristas devem ficar atentos aos desvios, pois o tráfego livre pela pista da direita da rua Silva em direção à Avenida Coronel Eugênio Miller será bloqueado. Tem uma rota alternativa então para evitar congestionamentos. A orientação é que os motoristas que vêm do centro pela Avenida 7 de Setembro podem evitar as obras e converter à esquerda na rua Doutor José Bonifácio Malburg, duas quadras antes da rua Silva. Depois podem seguir pela rua Frederico Augusto Luiz Time, acessar a rua Uruguai e seguir até a rua Alfredo Trompowski, que permite acesso aos bairros Vila Operária, São João, São Judas, São Vicente, entre outras áreas. Já os motoristas que precisam acessar a rua Blumenau devem seguir pela rua Silva, depois pela rua Heitor Liberato e virar à direita na rua Alberto Werner. Após é necessário pegar à direita novamente na Avenida Irineu Bornhausen, a Caninana, para então converter à esquerda e seguir pela rua Blumenau para os bairros Cordeiros, Barra do Rio e São João. Então é importante que os motoristas eles prestem atenção se forem passar por aqui à noite, porque as equipes também vão estar aqui sinalizando, mas é necessário então essa atenção, é uma interrupção necessária para que as obras continuem por aqui. Muito obrigado, Grace Cezemel, trazendo informação então para você, as obras da Rua do Porto, a nova via que vai trazer mais mobilidade para Itajaí, mas que hoje, claro, geram transtornos diários.